Se você já sabe o que é jejum intermitente, já decidiu qual vai ser a sua janela de alimentação e não sabe ainda o que comer depois do período de jejum, se comprometa a ficar até o final deste vídeo, pois hoje eu vou compartilhar com você o que comer depois do período de jejum. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. O jejum intermitente, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não é uma dieta, e sim um estilo de vida que pode ser aplicado com várias dietas, como dieta cetogênica, dieta flexível ou até mesmo apenas uma reeducação alimentar. O protocolo de jejum mais conhecido é o de 16 por 8, que seriam 16 horas sem se alimentar por 8 horas liberada para suas refeições diárias. Por exemplo, se a sua última refeição foi às 20 horas, a sua próxima refeição será apenas ao meio-dia, e você terá de meio-dia até às 20 horas para se alimentar. É incrível como apenas organizar seus horários alimentares pode mudar extremamente a sua queima de gordura. Mas tome muito cuidado, pois o jejum intermitente não terá efeito algum se você extrapolar no seu consumo calórico diário. Por isso, é muito importante que você consuma alimentos de qualidade na sua janela alimentar. Se você ainda não sabe quantas calorias você pode consumir durante o seu dia, clique no card no canto superior da tela, que você será encaminhada para outro vídeo aqui do canal que eu ensino como calcular o gasto calórico basal. Enfim, é muito importante que você não consuma calorias vazias na sua janela alimentar. Se na sua janela alimentar você comer muitos alimentos industrializados, ricos em carboidratos de alto índice glicêmico e calorias, você não terá bons resultados. Então, para que isso não aconteça, a seguir, irei te mostrar receitas que você pode começar a fazer hoje mesmo e começar a usá-las na sua janela alimentar tranquilamente. Então, pegue a caneta e o papel e vamos para o vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.